Como vimos, há na mente desejos recalcados que pertencem ao primeiro sistema e a cuja realização se opõe o segundo sistema. Ao afirmar que tais desejos existem, não estou fazendo uma declaração histórica no sentido de que eles tenham existido um dia e tenham sido abolidos mais tarde. A teoria do recalcamento, que é essencial ao estudo das psiconeuroses, afirma que esses desejos recalcados ainda existem, embora haja uma inibição simultânea que os contém. O uso linguístico atinge o alvo ao falar da supressão, isto é, subpressão, desses impulsos. Os arranjos psíquicos que facultam a esses impulsos imporem sua realização, continuam a existir e a funcionar perfeitamente. Na eventualidade, contudo, de um desejo recalcado desse tipo, ser levado a efeito e de sua inibição pelo segundo sistema. O sistema que é admissível à consciência ser derrotada. Essa derrota encontra a expressão como desprazerosa. Concluindo, são sensações de natureza desprazerosa provenientes de fontes somáticas. O trabalho do sonho utiliza essa ocorrência para representar, barra, sujeita a continuidade da censura em maior ou menor grau, barra, a realização de algum desejo que é normalmente suprimido. E é esse estado de coisas que possibilita um grupo de sonhos de angústia, barra, estruturas oníricas desfavoráveis do ponto de vista da teoria da realização de desejo. Um segundo grupo revela um mecanismo diferente, pois a angústia nos sonhos pode ser de natureza psiconeurótica. Pode originar-se de excitações psicossexuais, barra. Caso em que a angústia corresponde à libido recalcada, quando isso ocorre, a angústia, como a totalidade do sonho de angústia, tem a significação de um sintoma neurótico. E nos aproximamos do limite em que a finalidade de realização de desejo dos sonhos cai por terra. Mas há alguns sonhos de angústia. Abre colchetes, os do primeiro grupo, fecha colchetes, em que o sentimento de angústia é somaticamente determinado. Quando, por exemplo, dá-se uma dificuldade de respiração devido a doenças pulmonares ou cardíacas, e, em tais casos, a angústia é explorada a fim de contribuir para a realização, sob a forma de sonhos, de desejos energicamente suprimidos que, se fossem sonhados por motivos psíquicos, levariam a uma libertação semelhante de angústia. Mas não há dificuldade em conciliar esses dois grupos aparentemente diferentes. Em ambos os grupos de sonhos, há dois fatores psíquicos envolvidos. Uma inclinação para um afeto e um conteúdo de representações. E estes se relacionam intimamente entre si. Quando um deles está correntemente ativo, evoca o outro. Mesmo num sonho, num dos casos, a angústia somaticamente determinada evoca o conteúdo de representações suprimindo. E, no outro, o conteúdo de representações com sua concomitante excitação sexual livre de repressão, evoca uma liberação de angústia. Podemos dizer que, no primeiro caso, um afeto somaticamente determinado recebe uma interpretação psíquica, ao passo que, no outro caso, embora o todo seja psiquicamente determinado, o conteúdo que fora suprimido é facilmente substituído por uma interpretação somática apropriada à angústia. As dificuldades que tudo isso oferece à nossa compreensão pouco têm a ver com os sonhos. Surgem do fato de estarmos aqui tocando no problema da produção da angústia e no problema do recalcamento. Não há dúvida de que a sinestesia física ou sensibilidade geral difusa está entre os estímulos somáticos internos capazes de editar o conteúdo dos sonhos. Ela pode fazer isso, não no sentido de poder proporcionar o conteúdo do sonho, mas no sentido de ser capaz de impor aos pensamentos oníricos uma escolha do material a ser representado no conteúdo, ao destacar parte do material como sendo adequado à sua própria natureza e reter uma outra parte. Afora isso, aos resíduos psíquicos que têm influência tão importante nos sonhos, essa disposição geral pode persistir inalterada no sonho ou pode ser dominada e assim, caso seja desprazerosa, pode ser transformada em seu oposto. Portanto, em minha opinião, as fontes somáticas de estimulação durante o sono, isto é, as sensações durante o sono, a menos que sejam de intensidade em comum, desempenham na formação dos sonhos ou seja, creio que elas são introduzidas para ajudar na formação de um sonho, caso se ajustem apropriadamente ao conteúdo de representações derivado das fontes psíquicas do sonho, mas não de outra forma. São tratadas como um material barato e sempre à mão, que é empregado sempre que necessário, em contraste com um material precioso que determina ele próprio o modo como deverá ser empregado. Quando, para adotar um simile, um patrono das artes leva a um artista uma pedra rara, como um pedaço de onyx, e lhe pede que crie uma obra de arte com ela. O tamanho da pedra, sua cor e suas marcas ajudam a decidir que cabeça ou que cena será nela representada. Ao passo que, no caso de um material uniforme e abundante, tal como o mármore ou o arenito, o artista simplesmente segue uma ideia que se apresente em sua própria mente. É só dessa maneira, ao que me parece, que podemos explicar o fato de que o conteúdo onírico proporcionado por estímulos somáticos de intensidade não incomum deixar de aparecer em todos os sonhos ou todas as noites. Talvez eu possa ilustrar melhor o que quero dizer com um exemplo que, além disso, reconduzirá a interpretação do sonho. Um dia eu vinha tentando descobrir qual poderia ser o significado das sensações de estar inibido, de estar grudado no lugar, de não poder fazer alguma coisa e assim por diante, que ocorrem com tanta frequência nos sonhos e se relacionam tão de perto com os sentimentos de angústia. Naquela noite tive o seguinte sonho. Eu estava vestido de forma muito incompleta e subi as escadas de um apartamento térreo para um andar mais alto. Subia três degraus de cada vez e estava encantado com minha agilidade. De repente, vi uma criada descendo as escadas, isto é, vindo em minha direção. Fiquei envergonhado e tentei apressar-me e, neste ponto, instalou-se a sensação de estar inibido. Eu estava colado aos degraus e incapaz de sair do lugar. Análise A situação do sonho é extraída da realidade cotidiana. Ocupo dois pavimentos de uma casa em Viena que se ligam apenas pela escada pública. Meu consultório e meu gabinete ficam no primeiro andar e minhas acomodações domésticas, um pavimento acima. Quando, tarde da noite, termino meu trabalho no andar inferior, subo as escadas para meu quarto. Na noite anterior à do sonho, eu realmente fizera um pequeno trajeto com a roupa meio desalinhada. Isto é, tinha retirado o colarinho, a gravata e os punhos. No sonho, isso tinha sido transformado num grau maior de desalinho. Mas, como sempre, indeterminado. Geralmente, subo as escadas de dois em dois ou três em três degraus. E isso foi reconhecido no próprio sonho como uma realização de desejo. A facilidade com que eu conseguia isso me tranquilizava quanto ao funcionamento do meu coração. Ademais, esse método de subir escadas fora um contraste efetivo com a inibição da segunda metade do sonho. Mostrou-me o que não precisava de comprovação. Que os sonhos não encontram nenhuma dificuldade em representar atos motores realizados com perfeição. As escadas que eu subia, no entanto, não eram as de minha casa. De início, deixei de percebê-lo. E somente a identidade da pessoa que encontrei esclareceu-me qual era o local pretendido. Essa pessoa era a criada da senhora que eu visitava duas vezes ao dia, a fim de lhe aplicar injeções. E as escadas eram também exatamente como as de sua casa, que eu tinha de subir duas vezes por dia. Ora, como entraram em meu sonho essas escadas e essa figura feminina? O sentimento de vergonha por não estar completamente vestido é, sem dúvida, de natureza sexual. Mas a criada com quem sonhei era mais velha do que eu. Era grosseira e estava longe de ser atraente. A única resposta que me ocorreu para o problema foi esta. Quando fazia minhas visitas matutinas a essa casa, eu costumava, em geral, ser tomado por um desejo de tossir ao subir à escadaria. E o produto de minha expectoração caía na escada, pois em nenhum dos pavimentos havia uma escarradeira. E a ideia que eu tinha era que a limpeza das escadas não deveria ser mantida à minha custa, e sim possibilitada pela instalação de uma escarradeira. A zeladora, uma mulher igualmente idosa e grosseira, mas com instintos de limpeza, como eu estava pronto a admitir, encarava a questão de modo diferente. Ela ficava à minha espera para ver se mais uma vez eu me serviria livremente da escada. E quando constatava que eu o fizera, eu costumava ouvi-la resmungar em tom audível. E por vários dias depois disso, ela omitia o cumprimento habitual quando nos encontrávamos. Na véspera do sonho, o grupo de zeladoria recebera reforço sob a forma da criada. Como sempre, eu havia concluído minha rápida visita à paciente, quando a criada me interceptou no saguão e observou, abre aspas, o senhor podia ter limpado os sapatos, doutor, antes de entrar na sala hoje. O senhor tornou a sujar todo o tapete vermelho com os pés, fecha aspas. Esta era a única razão para o aparecimento da escadaria e da criada em meu sonho. Havia uma conexão interna entre subir as escadas correndo e cuspir nos degraus. Tanto a faringite como os problemas cardíacos são considerados castigos pelo vício do fumo. E, em virtude desse hábito, minha reputação de zelo não era das melhores em minha própria casa, quanto mais na outra. Por isso, as duas se fundiram no sonho. Devo aplicar a continuação de minha interpretação deste sonho até que possa explicar a origem do sonho típico de estar incompletamente vestido. Assinalei apenas como conclusão provisória a ser tirada do presente sonho que uma sensação de movimento inibido dos sonhos é produzida sempre que o contexto específico a requer. A causa dessa parte do conteúdo do sonho não pode ter sido a ocorrência de alguma modificação especial em meus poderes de movimentação durante o sono. Já que apenas um momento antes eu me vira quase como que para confirmar esse fato, subindo agilmente os degraus. Título D Sonhos típicos Em geral, não estamos em condições de interpretar um sonho de outra pessoa a menos que ela se disponha a nos comunicar os pensamentos inconscientes que estão por trás do conteúdo do sonho. A aplicabilidade prática de nosso método de interpretar sonhos fica, por conseguinte, severamente restrita. Vimos que, como regra geral, cada pessoa tem liberdade de construir seu mundo onírico segundo suas peculiaridades individuais e, assim, torná-lo ininteligível para outras pessoas. Parece, agora, contudo, que, em completo contraste com isso, há um certo número de sonhos que quase todo mundo tem da mesma forma e que estamos acostumados a presumir que tenham o mesmo sentido para todos. Além disso, há um interesse especial ligado a esses sonhos típicos porque, presumivelmente, eles decorrem das mesmas fontes em todos os casos e, assim, parecem particularmente aptos a esclarecer as fontes dos sonhos. É, portanto, com expectativas muito particulares que tentaremos aplicar nossa técnica de interpretação de sonhos típicos. E é com grande relutância que temos de confessar que nossa arte desaponta nossas expectativas precisamente em relação a esse material. Ao tentarmos interpretar um sonho típico, o sonhador, em geral, deixa de produzir as associações que, em outros casos, nos levariam a compreendê-lo. Ou, então, suas associações tornam-se obscuras e insuficientes de modo que não conseguimos resolver nosso problema com sua ajuda. Veremos, numa parte posterior deste trabalho, sessão E, capítulo 6, por que isso se dá e como podemos compensar esse defeito em nossa técnica. Meus leitores também descobrirão o motivo por que, nesse ponto, só posso abordar alguns membros do grupo de sonhos típicos e preciso adiar meu exame dos demais até esse ponto ulterior de minha análise. Título D1 Sonhos embaraçosos de estar despido. Os sonhos de estar nu ou insuficientemente vestido na presença de estranhos ocorrem, por vezes, com a característica adicional de haver completa ausência de um sentimento como o de vergonha por parte do sonhador. Interessam-nos aqui, entretanto, apenas os sonhos de estar nu em que, de fato, se sente vergonha e embaraço e se faz uma tentativa de fugir ou esconder-se, sendo-se, então, dominado por uma estranha inibição que impede os movimentos e faz o sujeito sentir-se incapaz de alterar sua constrangedora situação. Somente com este acompanhamento é que o sonho é típico. Sem ele, a essência de seu tema pode ser incluída em todas as variedades de contexto ou pode ser adornada com acompanhamentos individuais. Sua essência, em sua forma típica, está num sentimento aflitivo da ordem da vergonha e no fato de que se deseja ocultar a nudez em geral pela locomoção, mas se constata estar impossibilitado de fazê-lo, creio que a grande maioria de meus leitores já terá estado nessa situação em seu sonho. A natureza do desalinho envolvido usualmente está longe de ser clara. O sonhador pode dizer eu estava de camisola, mas esta raramente é uma imagem nítida. O tipo de desalinho costuma ser tão vago que a descrição se expressa como uma alternativa. Abre aspas, eu estava de camisola ou de anágua. Fecha aspas, em geral a falha no toalete do sonhador não é tão grave que pareça justificar a vergonha a que dá origem. No caso de um homem que tenha usado o uniforme do imperador, a nudez é frequentemente substituída por alguma quebra do regulamento sobre os uniformes. Abre aspas, eu caminhava pela rua sem meu sabre e vi alguns oficiais vindo em minha direção. Fecha aspas. Ou, abre aspas, eu estava sem a gravata. Fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, eu estava usando calças civis. Fecha aspas. E assim por diante. As pessoas em cuja presença o sonhador sente vergonha são quase sempre estranhos com traços indeterminados. No sonho típico, nunca se dá o caso de a roupa que causa tanto embaraço suscitar objeções ou sequer ser percebida pelos espectadores. Ao contrário, elas adotam expressões faciais indiferentes ou, como observei num sonho particularmente claro, solenes e tensas. Este é um ponto sugestivo. O embaraço do sonhador e a indiferença dos espectadores oferecem-nos, quando vistos em conjunto, uma daquelas contradições tão comuns nos sonhos. afinal de contas, estaria mais de acordo com os sentimentos do sonhador que os estranhos o olhassem com assombro e escárnio ou com indignação. Mas, essa característica objetável da situação foi, a meu ver, descartada pela realização do desejo, enquanto alguma força conduziu à retenção das demais características e duas partes do sonho ficam consequentemente em desarmonia uma com a outra. Possuímos uma prova interessante de que o sonho na forma em que aparece parcialmente distorcido pela realização do desejo não foi corretamente entendido, pois ele se tornou a base de um conto de fadas com que todos estamos familiarizados na versão de Hans Andersen, Barra, a roupa nova do imperador, Barra, e que foi recentemente posto em versos por Ludwin Fulda em seu Abre colchetes O Conto de Fadas Dramático Fecha colchetes O Talismã O conto de Hans Andersen relata-nos como dois impostores tecem para o imperador um traje dispendioso que, segundo eles, só seria visível para as pessoas de virtude e lealdade. O imperador sai com essa vestimenta invisível e todos os espectadores intimados pelo poder do tecido de atuar como uma pedra de toque fingem não notar a nudez do imperador. É esta exatamente a situação de nosso sonho. Não chega a ser precipitado presumir que a ininteligibilidade do conteúdo do sonho tal como ele existe na lembrança o tenha levado a ser remodelado sob uma forma destinada a dar sentido à situação. Essa situação todavia é privada no processo de seu significado original e empregada em usos diferentes. Mas, como veremos adiante, é comum ao pensamento consciente de um segundo sistema psíquico compreender mal o conteúdo de um sonho dessa maneira. E esse mal entendido deve ser considerado um dos fatores na determinação da forma final assumida pelos sonhos. Ademais, veremos que mal entendidos semelhantes abre parênteses que ocorrem mais uma vez dentro de uma mesma personalidade psíquica fecha parênteses desempenham um papel preponderante na construção das obsessões e fobias. No caso de nosso sonho, estamos em condições de indicar o material em que se baseia a má interpretação. O impostor é o sonho e o imperador é o próprio sonhador. O propósito moralizador do sonho revela um conhecimento obscuro do fato de que o conteúdo onírico latente diz respeito a desejos proibidos que foram vítimas do recalcamento, pois o contexto em que esse tipo de sonhos aparece durante minhas análises de neuróticos não deixa dúvida de que eles se baseiam em lembranças da mais tenra infância. Somente na nossa infância é que somos vistos em trajes inadequados, tanto por membros de nossa família como por estranhos, babás, criadas e visitas. e é só então que não sentimos vergonha de nossa nudez. Podemos observar como o despir-se tem um efeito quase excitante em muitas crianças, mesmo em seus anos posteriores, em vez de fazê-las sentir-se envergonhadas, elas riem, pulam e se dão palmadas, enquanto a mãe ou quem quer que esteja presente as reprova e diz uuuh que escândalo, vocês nunca devem fazer isso. As crianças frequentemente manifestam um desejo de se exibirem. É difícil passarmos por um vilarejo do interior em nossa parte do mundo sem encontrarmos uma criança de dois ou três anos levantando a camisinha diante de nós em nossa homenagem talvez. Um de meus pacientes guarda uma lembrança consciente de uma cena de seus oito anos quando na hora de dormir quis ir dançar no quarto ao lado onde dormia sua irmãzinha vestindo seu camisão mas foi impedido por sua babá. Na história da mais tenra infância dos neuróticos um importante papel é desempenhado pela exposição a crianças do sexo oposto. Na paranoia os delírios de estar sendo observado ao vestir-se e despir-se encontram sua origem nesse tipo de experiências ao passo que entre as pessoas que permanecem que permanecerem no estágio da perversão há uma categoria na qual esse impulso infantil alcança o nível de um sintoma barra a categoria dos exibicionistas quando voltamos os olhos para esse período isento de vergonha na infância ele nos parece um paraíso e o próprio paraíso nada mais é do que uma fantasia grupal da infância do indivíduo por isso é que a humanidade vivia numa nua no paraíso sem que um sentisse vergonha na presença do outro até que chegou o momento em que a vergonha e angústia despertaram seguiu-se a expulsão e tiveram início a vida sexual e as tarefas da atividade cultural mas podemos reconquistar esse paraíso todas as noites em nossos sonhos já expressei a suspeita de que as impressões da infância abre parênteses isto é desde a época pré-histórica até aproximadamente o final do terceiro ano de vida fecha parênteses lutam por alcançar sua reprodução por sua própria natureza independente talvez de seu conteúdo real e que sua repetição constitui a realização de um desejo portanto sonhos de estar despido são sonhos de exibição o núcleo de um sonho de exibição situa-se na figura do próprio sonhador abre parênteses como não como era em criança mas tal como aparece no presente fecha parênteses e em seu traje inadequado abre parênteses que emerge indistintamente seja em virtude de camadas superpostas de inúmeras lembranças posteriores de estar desalinhado seja como decorrência da censura fecha parênteses acrescentaram-se a isso as figuras das pessoas em cuja presença o sonhador se sente envergonhado não sei de nenhum caso em que os espectadores reais da cena infantil de exibição tenham aparecido no sonho o sonho raramente é uma lembrança simples curiosamente as pessoas a quem era dirigido nosso interesse sexual na infância são omitidas de todas as reproduções que ocorrem nos sonhos na histeria e na neurose obsessiva é só na paranoia que esses espectadores reaparecem e embora permaneçam invisíveis sua presença é inferida com uma convicção fanática o que toma o lugar deles nos sonhos barra abre aspas uma porção de estranhos fecha aspas que não prestam a menor atenção ao espetáculo oferecido barra não é nada mais nada menos do que o contrário imaginário do único indivíduo conhecido diante de quem o sonhador se expunha aliás abre aspas uma porção de estranhos fecha aspas aparece com frequência nos sonhos em muitos outros contextos representando sempre o oposto imaginário do sigilo e de se é de se observar que até na paranoia quando se restaura o estado de coisas original essa inversão no oposto é observada o sujeito sente que já não está sozinho não tem nenhuma dúvida de estar sendo observado mas os observadores são abre aspas uma porção de estranhos fecha aspas cuja identidade permanece curiosamente vaga além disso o recalcamento desempenha um papel nos sonhos de exibição pois a aflição experimentada nesses sonhos é uma reação por parte do segundo sistema ao fato de o conteúdo da cena de exibição ter encontrado expressão a despeito do veto imposto a ele para que se evitasse a aflição a cena nunca deveria ser revivida voltaremos posteriormente a sensação de estar inibido ela serve admiravelmente nos sonhos para representar um conflito da vontade ou uma negativa o objetivo inconsciente requer a exibição que requer que a exibição continue a censura exige que ela cesse não há dúvida de que os vínculos entre nossos sonhos típicos os contos de fadas e o material de outros tipos de leitura criativa não são pouco nem acidentais por vezes acontece que o olhar penetrante de um escritor criativo tenha uma compreensão analítica do processo de transformação do qual ele não costuma ser mais do que o instrumento quando isso se dá ele pode seguir o processo em sentido inverso e desse modo identificar a origem do texto imaginativo num sonho um de meus amigos chamou-me a atenção para a seguinte passagem de Der Grunne Heinrich de Gottfried Keller parte 3 capítulo 2 abre aspas espero meu caro Li que você jamais aprenda por experiência própria a verdade peculiar e maliciosa dos apuros de Ulisses quando apareceu nu e coberto de lama diante dos sonhos de Nausica ou Nausica e suas servas devo eu dizer Li como isso pode acontecer vejamos o nosso exemplo se você estiver vagando por terras estranhas longe de sua pátria e de tudo que lhe é caro se estiver visto se tiver visto e ouvido muitas coisas conhecido a tristeza e a inquietação e se sentir desolado e desesperançado então infalivelmente sonhará uma noite que está se aproximando de casa você a verá resplandecente iluminada nas mais vivas cores e as mais doces mais caras e mais amadas formas se encaminharão em sua direção então subitamente você perceberá que está em trapos nu e empoeirado será tomado de indizível vergonha e terror tentará encontrar abrigo e se esconder e acordará banhado em suor este enquanto respirarem os homens será o sonho do viajante infeliz e Romero evocou a imagem de seus apuros da mais profunda e eterna natureza do homem fecha aspas a mais profunda e eterna natureza do homem em cuja evocação nos seus ouvintes o poeta está acostumado a confiar reside nos impulsos da mente que tem suas raízes numa infância que desde então se tornou pré-histórica os desejos suprimidos e proibidos da infância irrompem no sonho por trás dos desejos irrepreensíveis do exilado que são capazes de penetrar na consciência e é pior isso que o sonho que encontra expressão concreta na lenda de Nausicaã termina de hábito com um sonho de angústia meu próprio sonho de correr escada acima e de logo depois sentir-me colado aos degraus foi igualmente um sonho de exibição já que traz as marcas essenciais desses sonhos deve ser possível portanto buscar sua origem em experiências ocorridas durante minha infância e se essas puderem ser descobertas elas nos possibilitarão julgar até que ponto o comportamento da criada em relação a mim sua barra sua acusação de eu ter sujado o tapete barra contribuiu para dar-lhe seu lugar em meu sonho casualmente posso fornecer os pormenores necessários numa psicanálise aprende-se a interpretar a proximidade temporal como representativa de um vínculo temático duas duas ideias que ocorrem em sequência imediata e sem qualquer conexão aparente são de fato parte de uma só unidade que tem de ser descoberta exatamente do mesmo modo que se eu escrever sequencialmente um A e um B eles terão de ser pronunciados como uma única sílaba AB o mesmo se aplica aos sonhos o sonho da escadaria a que me referi foi um de uma série como esse sonho em particular estava cercado pelos demais deveria estar versando sobre o mesmo assunto ora esses outros sonhos baseavam-se na lembrança de uma babá a cujos cuidados estive entregue desde alguma data em minha mais tenra infância até os dois anos e meio chego até a guardar dela uma obscura lembrança consciente segundo o que me contou minha mãe não há não muito tempo ela era mais velha e feia mas muito perspicaz e eficiente do que posso inferir de meus próprios sonhos o tratamento que ela dispensava não era sempre excessivo em amabilidades e suas palavras podiam ser ríspidas se eu deixasse de atingir o padrão de limpeza exigido e assim a criada uma vez que tomara a si a tarefa de dar prosseguimento a esse trabalho educacional adquiriu o direito de ser tratada em meu sonho como uma reencarnação da velha babá pré-histórica é razoável supor que o menino amasse a velha que lhe ensinava essas lições apesar do tratamento ríspido que ela lhe dispensava título D2 D de dado 2 sonhos sobre a morte de pessoas queridas outro grupo de sonhos que podem ser qualificados de típicos são os que contêm a morte de um parente amado por exemplo de um dos pais de um irmão ou irmã ou de um filho duas classes desses sonhos devem ser distinguidas de imediato aqueles em que o sonhador não é afetado pela tristeza e ao acordar fica atônito ante sua falta de sentimentos e aqueles em que o sonhador fica profundamente abalado com essa morte e pode até chorar amargamente durante o sono não precisamos examinar os sonhos da primeira dessas classes pois não há justificativa para que eles sejam considerados típicos se os analisarmos veremos que tem um sentido diverso do sentido aparente e que se destinam a ocultar algum outro desejo assim foi o sonho da tia que viu o único filho da irmã deitado em seu caixão aquilo não significava que ela desejasse ver o sobrinhozinho morto como vimos ocultava meramente o desejo de ver uma determinada pessoa que ela um dia encontrara depois de um intervalo similarmente longo junto ao caixão de um outro sobrinho esse desejo que foi o verdadeiro conteúdo do sonho não dava margem à tristeza e por conseguinte nenhuma tristeza foi sentida no sonho convém notar que o afeto vivenciado no sonho pertence ao seu conteúdo latente e não ao conteúdo manifesto e que o conteúdo afetivo dos sonhos permaneceu intocado pela distorção que se apoderou de seu conteúdo de representações muito diferentes são sonhos da outra classe aqueles em que o sonhador imagina a morte de um ente querido e fica ao mesmo tempo dolorosamente afetado o sentido desses sonhos como indica seu conteúdo é um desejo de que a pessoa em questão venha a morrer e como devo esperar que os sentimentos de todos os meus leitores e os de quaisquer outras pessoas que tenham tido sonhos similares se rebelem contra minha afirmativa devo tentar fundamentar minhas provas disso na mais ampla base possível já examinei um sonho que nos ensinou que os desejos representados nos sonhos como realizados nem sempre são desejos atuais podem também ser desejos do passado que foram abandonados recobertos por outros e recalcados e aos quais temos de atribuir uma espécie de existência prolongada apenas em função de sua re-emergência num sonho eles não estão mortos em nosso sentido da palavra mas são apenas como as sombras da odisseia que despertavam para alguma espécie de vida tão logo provavam sangue no sonho da criança morta na caixa o que estava em jogo era um desejo que fora imediato 15 anos antes e que foi francamente admitido como existente naquela época posso acrescentar barra e talvez isso não deixe de ter uma relação com a teoria dos sonhos barra que mesmo por trás desse desejo havia uma lembrança da mais remota infância da sonhadora quando eu era pequenina a data exatamente não pôde ser fixada com certeza ela ouviu dizer que sua mãe caíra em profunda depressão durante a gravidez da qual ela foi o fruto e que havia desejado ardentemente que a criança que trazia no ventre pudesse morrer quando a própria sonhadora cresceu e engravidou simplesmente seguiu o exemplo da mãe quando alguém sonha com todos os sinais de dor que seu pai mãe irmãos ou irmã morreu eu jamais usaria esse sonho como como prova de que ele deseja a morte dessa pessoa no presente a teoria dos sonhos não exige tanto assim ela ela se satisfaz com a inferência de que essa morte foi desejada numa outra ocasião durante a infância do sonhador temo porém que essa ressalva não apazigue os opositores eles negarão qualquer possibilidade de terem jamais nutrido essa ideia com a mesma energia com que insistem em que não abrigam nenhum desejo dessa natureza agora devo por isso reconstruir parte da vida mental desaparecida das crianças com base na evidência do presente an e o 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 Obrigado.